Alô você, bom dia, bom dia, bom dia, nesse momento Carnaval 2023 aqui em Itaperuá e nosso Caminhos da Paraíba Vamos aqui gravar com você com exclusividade um pouquinho O Pereira que vem aí desfilando nas ruas de Itaperuá Agora são 5 horas e 10 minutos, 5 e 10, olha aí As fuleões, as fuleões, as fuleões de Carnaval 2023 Olha aí, você vê aí com exclusividade Marcando com presença no Carnaval 2023 Aqui de Itaperuá E gravando um pouquinho do Pereira Tá, 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 tá Amém. A gente vai ficar em casa. A gente vai jogar um gol no seu peito. Para que eu brinca todo o nosso, aí. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá por Paulo Pereira. Vamos lá! 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 Olha aí! São muita gente que acompanha o próprio Pereira São 5 horas e 10 minutos O documentário especial para as verdades Estão se acompanhando Do Carnaval 2023 Olha aí pra vocês, valeu Olha aí o pessoal brincando Carnaval, o Pereira saindo Desse momento Pelas principais ruas de Itaperuá Bora acompanhar, bora acompanhar Vamos correndo aqui a curta do Pereira A gente vai acompanhando Documentário especial Teleção Verdade Olha o pessoal com as mesas Bora, a gente acompanha Carnaval 2023 Vamos chegar junto A batucada Agora chega junto A batucada Vamos embora É o Pereira Carnaval 2023 E eu só quero ar Agora que vai jogar a batucada A batucada A batucada Amém. 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 Estamos no... Estamos no Brofo do Pereira. Agora são 5 horas e 40 minutos. E nesse momento, o Brofo do Pereira, a nossa reportagem acompanha. Amém. Amém. Bom, daqui dá pra ver toda a dimensão do Brofo do Pereira e Itaperuá. Amém. Carnaval 2003. Amém. 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 Nesse momento, você vê o Brofo do Pereira e Itaperuá desfilando pela Avenida Cistro de Farias. E nós corremos pra acompanhar com exclusividade. Vamos lá. Vamos lá. Canal Caminhos da Paraíba. Amém. 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 Elaborar, planejar, executar o carnaval 2023, depois de uma pandemia Dois anos, tudo fechado Então uma grande retomada, em grande estilo Resgatando a tradição do Zé Pereira Pegando o sol com a mão Tem muita coisa pra melhorar Já tá muito gostoso Vamos lá, vamos embora Nosso documentário especial, Telezão Verdade Conversou com o secretário Cheóge, e a gente vê O pessoal para pra fazer foto Olha só Bora acompanhar, bora acompanhar E aí moço, o carnaval tá bem? Tô animada pra chegar ao final do Croca Tá animada? Tô animada Isso, beleza Vamos embora Você vê aí Tem sepa no pé, tem sepa no pé aí Oh, isso Isso Ai, Maranhão, tem como fazer aí O cofreio do Recife Tentei, né, vai lá Tentei Carnaval 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 Obrigado Aê Estamos apresentando pra você A alegria A alegria Animação do Carnaval 2023 No meu Taperuá O Broco Zé Pereira É de tradicional Sair todos Sair todos os anos Recorre as principais Avenidas da cidade de Taperuá E nós que fazemos O documentário especial Telezão Verdade Acompanhamos com exclusividade Gravando aí pro nosso canal Jaminhos da Paraíba Daqui podemos pegar uma visão melhor Muito bem Carnaval 2023 no meu Taperuá Jaminhos da Paraíba Carnaval Carnavalês com a Fulion aí Com alegria, fantasia Olha aí pessoal A tropa do alto A tropa do alto A tropa do alto Isso Fala Fonseca Fala Fonseca Bom, a gente vai descendo aqui A gente vai descendo Vamos acompanhando A gente vai acompanhando Nosso documentário Caminhos da Paraíba E a gente acompanha O nosso site Caminhos da Paraíba Acompanhando com exclusividade Do Carnaval 2023 É o bloco Zé Pereira É um bloco tradicional Do Itaperuá Então hoje Esse ano está mais Mais a... Vamos dizer assim Com mais infa Com mais vontade E a rua Né secretário? Nunca teve um Zé Pereira Com tanta gente É Vamos lá Então como é que é? Nunca teve? Nunca teve um Zé Pereira Com tanta gente na rua De 5 e meia da manhã Muito bem Parabéns Parabéns É É De novo Cadê o samba no pé? O samba no pé Isso Gostei de ver Ei Depois de 10 anos 10 anos depois Estamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje estamos apresentando O próprio Zé Pereira Aqui em Itaperuá O nosso site Caminhos da Paraíba Ei 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 Prefeito Moral É jurazinho Prefeito Moral É o canal Melhor que tem Vamos embora Vamos embora Obrigado Obrigado Vamos embora Nosso documentário especial Site Caminhos da Paraíba Gravando com exclusividade Eu quero Mamãe Eu quero Mamãe Dá uma história Olha aí Vou pelo ritmo Vamos na avenida 15 de novembro Vamos lá Eu quero Carnaval Não se você vê aí O trefeito é primeira vez É o carnaval do V23 de Netaferuá, bora acompanhando. Parece que está com toda a energia ainda, é, sopa no pé, sopa no pé, valeu, valeu, muito bem, vamos saindo, muito bem, agradeço aí, vem aqui, vai deixar uma voz pro bloco do Puglia, Bom, bom. Isso, muito bem, muito bem. Olha o pessoal. Prefeito, prefeito, parece que tá com muita energia pra chegar até o final, né, prefeito? Como é que tá o carnaval pro senhor? O prefeito é muito bom, agradecendo a Deus. E ao povo de Itaperuá pra fazer uma festa bonita como essa, hein? Deus te abençoe sempre. Prefeito, a banda é bastante um pouquinho, o freio do Recife, o freio. Estamos em torno, estamos em torno. Ah, valeu, valeu. E aí, primeira dama animada? Muito bem, valeu. Pois é, a gente conversa aí, tá só isso aqui. Vereador, e aí, o carnaval 2023 faz o nosso pra mim? Muito bem, obrigado, vereador. A gente conversa, vamos aqui, opa. Bonita alegoria, bonito, valeu. Parabéns. A gente conversa. Parece que ainda tem o freio do pé, o freio do Recife. E aí, como é que tá o carnaval? Faça pra mim. Falta tudo. Carnaval foi meio tradição. Carnaval quem faz é o povo. É verdade, é verdade, é verdade. Bom, a gente conversa. A gente tá aqui no meio de um pouco nesse momento. Bom, a gente continua aqui em Itaperuá, acompanhando o nosso site. Aí, Germano. Muito mais, muito mais. Beleza. Caminho da Paraíba. Isso. Melhor para a Ropes aí da região. Muito bem, Itaperuá. Muito bem. Bora, pessoal. Peço a ver aí, nesse momento, a gente estamos, a 23 minutos, gravando com esse grupilidade. Carnaval 2023. Vamos sair um pouquinho pra conversar com as pessoas? Vamos. 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 Isso. Parabéns. E a gente continua. Mostra pra você com exclusividade É o carnaval 2023 Bora, eu e minha amiga Eu e minha amiga Nossa, a salveira, meu patrão Isso Vamos apresentar no carnaval 2023 do meu tafero A Vamos apresentar no carnaval Vamos apresentar no carnaval Vamos apresentar no carnaval Valeu, Barreto Vai pro site, viu? Vamos apresentar no carnaval Vou gravar pra mim aqui um pouquinho Tá gravando Segura aqui, volta em cima de mim, por favor Só um pouquinho agora Hoje tô aqui na Praça da Folia do carnaval 2023 A gente concorreu toda a rua Acompanhando o bloco do Zé Pereira Agora são praticamente quase 6 horas da manhã Calma, passa lá Os reuniões permanecem assim Animado É tudo você vê Pode pra mim Então a gente vai acompanhar mais um pouco Vai lá, grava lá Isso Bom, a gente Estamos chegando Concluindo a gravação do carnaval 2023 Do meu tafero A E por esse motivo A gente O nosso site Caminhos da Paraíba Veio até o Parque da Folia E aí os musa saindo Acabou agora E a gente A gente vai A gente vai aqui Tentar conversar com as pessoas Como está sendo a festa do carnaval 2023 Aqui no meu tafero A É um carnaval que É de tradicional aqui em tafero A Então os foliões Super animados A gente vê aí Já chegou o final do bloco E a foliã continua dançando Beleza, parabéns pra vocês Bom, a gente A gente vai aqui saindo Finalizando Aqui foi A festa do carnaval E a gente Vamos aqui conversar com as jovens Jovem E aí o carnaval da tafero A Qual é a alegria Contagiante do seu rosto Que eu estou vendo a alegria Oi? É ótimo É ótimo? Me diga uma coisa Ainda tem idade Dá pra dançar um pouquinho Sambaio pra mostrar Que é bom no pé Vamos lá então Olha aí Valeu, parabéns Começa o nome? Começa o nome? Jorge, o filho do prefeito Aqui no meio do povo Parabéns aí O filho do prefeito No meio do povo Isso aí é importante Viu rapaz? Muito obrigado Jorge Filho A gente conversou com o pessoal A gente vai aqui Saindo um pouquinho agora Vamos conversar Ó Darcy Bom dia, tudo bem? Me fala um pouquinho desse carnaval 2023 no Taperuá O melhor carnaval do mundo Não tem como comparar com nada Taperuá é show Show Mas parece que a energia permanece A gente vai dar outra volta por aqui Pra conversar com as pessoas Aqui nesse clima carnavalesco Clima de alegria A um dos foliões Nesse momento É momento de repor as energias Repor as energias A gente vê aí O pessoal já dispensando Uns indo embora Mas a gente Continua aqui nesse Essa cobertura do carnaval 2023 Aqui no meu Taperuá Pô, nossa reportagem Vamos conversar Vamos conversar com a secretária de educação Dijane Bom dia Nossa reportagem Tudo bem, secretária? Bastope nessa cidade Construiu a educação E não Secretária Parece que o carnaval esse ano Deu uma apimentação melhor ainda A gente viu o povo na rua animado Faça uma análise pra mim Desse primeiro Zé Pereira Que saiu hoje na rua É uma grande festa, né? É Aqui tem mais, viu? Eu estou aí por três dias ainda Com muita animação Então agora ir pra casa Tomar aquele caldo de malcota Reservar a energia pra o tecedor Já já tem a série Muito bem Obrigado secretária Obrigado, viu? A gente conversou com a secretária Dijane A gente sai daqui Feliz Que começamos com as lideranças Né? Olha só A gente conversou com A gente vai aqui agora Já gravamos com exclusividade O broco do Zé Pereira Aqui em Itaperuá As barracas Olha só A gente vai tentar conversar com Com os barraqueiros Pra saber como foi Essa evolução Essa animação Né? Aí o segurança Que trabalhar durante toda a noite Olá meu velho Olá meu velho Primeira Bem Aí tá o parque O parque O parque O parque de Do palco que foi As bandas saíram A gente sai daqui Arrancou entrevista com O prefeito Com a primeira dama Com os secretários Com os vereadores Nossa reportagem Caminhos da Paraíba Estamos aqui Na avenida Epitácio Pessoa Aqui em Itaperuá Sai do caminho da Paraíba Vamos passar aqui Com o conterrâneo E aí Fulião Então indo pra casa agora Meu amigo Bosquinha Tudo bem Bosquinha E o carnaval Como é que você viu O carnaval esse ano 2023 Na verdade Quem faz o carnaval É o povo E a gente viu A multidão Seguindo a avenida Epitácio Pessoa Do Zé Pereira Você tá bem? Vai guardando A gente pra amanhã Daqui a pouco Não é isso? Já já Muito bem Olha a moça também Conversando com tudo aí Então agradecer a vocês Parabéns Nosso documentário especial Site Caminhos da Paraíba Vai lá Se inscreva gente Curta seu vídeo E aí meu moleque Tudo beleza? Não quer dar entrevista pra gente Valeu Obrigado Chegando o final Da nossa reportagem Permanecemos aqui Na avenida Repitácio Pessoas Aqui em Itaperuá E por hoje Ficamos por aqui Agradecemos a você Em curtir nosso canal Deixe o seu comentário Se inscreva no nosso canal Deixe seu likezinho E assim você ajuda Nosso canal A crescer E ajuda o nosso trabalho Direto Do centro de Itaperuá Na Paraíba Falou o repórter Ansel Vieira Para o canal Caminhos da Paraíba Bom dia Música Música Música